Aqui ao meu lado o irmão Roberto da Assembleia de Deus, do município. Então, qual a importância de participar do evento como esse junto com o pessoal aqui da Prefeitura? Bom dia. Bom dia. Eu fico muito feliz em ver que a administração está sempre preocupada com o bem-estar das cidades, se importando com os moradores. A gente vê que um ato desse aqui é muito importante para todo mundo, porque a gente percebe que às vezes a gente quer até tirar uma foto aqui do pessoal que está passando e não tem assim um marco da cidade. E a gente vê que isso daqui vai trazer alegria, vai trazer coisas que venham marcar, vamos dizer, as fotos das pessoas aí, o negócio tão lindo que o pessoal está fazendo aí agora na nossa cidade. E você junto nessa caminhada, junto com a gestão do prefeito Renato Salles? A gente junto aí, a gente vê a importância que eles estão dando para todo mundo, para nós que estamos também participando aqui, vendo tudo isso, e nos aceitando, nos vendo com muito carinho. Muito obrigado, Roberto. Pois é, Antônio Sardegi para a RAC TV.